Bom dia pessoal, vou dar uma dica aqui, rapidinho, sobre leitor de Xbox 360, tá? Leitor de FAT aqui, leitor de Slim. Essa dica é mais para quem já fez a limpeza da lente, já fez a regulagem e às vezes não teve uma melhora significativa. Eu já consegui salvar bastante leitor com essa forma aqui, tá? A dica é simples para a gente limpar o prisma. Se você der uma olhada aqui, de um lado você tem o conector do flat, do outro lado a gente tem uma abertura, tá? É através dessa abertura aqui, dessa abertura que a gente vai fazer a limpeza do prisma, tá? Ele fica embaixo ali, embaixo da lente, certo? Se você for ver com o cotonete aqui, ele não entra, né? Mas isso é fácil de resolver. A gente pega um alicate e dá uma esmagadinha nele. Vai ficar fininho. Feito isso, você molha ele com álcool isopropílico e faz a limpeza. Com cuidado na hora de colocar aqui, você vai ver que ele vai encostar na lente. Colocou, você pode limpar dessa maneira, tá? É uma dica simples, mas que vem ajudando bastante aqui. Já consegui salvar bastante leitor assim. Dá uma boa limpada no prisma, sem forçar, com cuidado. Feito isso, feito a regulagem e a limpeza da lente, você vai ver que vai dar uma melhorada legal aí no teu game. Valeu? É só essa dica rapidinha mesmo. O slim tem a mesma cavidade aqui. Fazer o mesmo processo, certo? Valeu? Tchau, tchau.